Alguns dos principais Reis de Númenor que devem aparecer na série do Amazon Prime Vídeo. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre 5 Reis de Númenor, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Acesse o botão de Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje a lista é de 5 Reis de Númenor que devem ou podem aparecer na série do Amazon Prime Vídeo. Para ver as outras listas e vídeos relacionados, confiram a playlist própria da série Lothron Prime aqui no TT. O primeiro de nossa lista é Tar Elendil, que foi o 4º Rei de Númenor. Ficou conhecido por seu amor em fazer livros a partir das lendas e tradições que adquiriu de seu avô Vardamir. Tar Elendil, que não deve ser confundido com Elendil, pai de Isildur e Anárion, deve aparecer na série, pois foi durante o seu reinado que Veantur, capitão dos navios do Rei, tornou-se o primeiro Númenoriano a retornar para a Terra-média. Em 600 da Segunda Era, Veantur chegou aos Portos Cinzentos e lá conheceu Gil-galad, Alto Rei dos Númenor. Outro fato digno de nota é que Silmarion era filha de Tar Elendil. O filho de Silmarion, Valendil, tornou-se o primeiro Senhor de Andúnia, aquele importante ramo da Família Real do qual descende Aragorn, sobre o qual falamos lá no TT nº 397. Tar Elendil passou o Anel de Barahir para Silmarion, o qual foi passado de geração a geração até chegar em Aragorn, como vimos lá no TT nº 116, sobre os legados da casa de Isildur. O segundo de nossa lista é quase certo que vai aparecer, de tão importante que foi. Estamos falando de Tar Aldarion, o sexto Rei de Númenor. Ainda vai ter um vídeo próprio de Aldarion aqui no TT, mas enquanto isso podemos adiantar que ele foi o que alcançou maiores conquistas marítimas em Númenor. Seu amor pelo mar e os dias de explorador começaram bem antes de se tornar rei. Aldarion fundou a Guilda dos Aventureiros, que fez inúmeras viagens à Terra-média e estabeleceu amizade com Gil-galad em Lindon. O amor pelo mar foi um grande obstáculo no casamento de Aldarion e Erendiz, que por longos períodos sofria a ausência do marido. Tar Aldarion só teve uma filha-mulher, Ancalime, e por isso ele alterou a lei de sucessão de Númenor. Agora, a filha-mulher poderia assumir o trono. Assim, Tar Ancalime foi a primeira rainha governante de Númenor. No terceiro lugar da lista, temos Tar Minastir, o décimo primeiro rei de Númenor. A importância de seu governo é que foi nesse período que Sauron invadiu Eriador e Eregion caiu. As forças de Mordor sitiaram Valfenda, e o oeste da Terra-média quase caiu sob o domínio completo de Sauron. Até que Minastir enviou uma frota sob comando de Kyriathur, que venceu as tropas de Sauron na Batalha do Guathló. Sauron teve que fugir para Mordor, e por volta de 1800 da Segunda Era, os Númenóreanos começaram a estabelecer assentamentos permanentes na Terra-média. Tar Minastir é considerado um dos últimos reis bons de Númenor. O quarto da lista é Tar Atanamir, o décimo quarto rei de Númenor. Foi o primeiro que governou desde que assumiu até a morte, sem ter abdicado o cetro para seu herdeiro. Tar Atanamir foi um dos mais poderosos e famosos reis de Númenor, mas também um dos mais orgulhosos e gananciosos. Em seu tempo, os Númenorianos fizeram fortalezas na Terra-média e mantiveram seus habitantes em servidão, pagando tributos. Foi por esse período em que se começou a falar abertamente contra a proibição dos Valar, e o povo começou a se dividir entre os fiéis e os homens do rei. O reinado de Tar Atanamir é considerado o apogeu do poderio Númenoriano, mas também o início de seu declínio. O último de nossa lista é Tar Palantir, o vigésimo quarto rei de Númenor. Ao contrário de seu pai, Palantir era amigo dos Elfos, por influência da mãe, e buscou reparar os atos de seus antecessores. O dom de profecia que possuía Tar Palantir lhe revelou que, quando a Árvore Branca perecesse, então a Linhagem dos Reis chegaria ao fim. Por isso, voltou a cuidar dela e a observar as antigas tradições religiosas. Mas, apesar da boa vontade de Tar Palantir, os Valar não responderam, e os Rebeldes ainda eram a maioria. Sua filha era Myriel, que casou-se com o usurpador Ar-Pharazon, sobre o qual falamos lá no TT número 583. Então é isso, pessoal! Existem outros Reis de Númenor que podem aparecer na série, então caso vocês queiram vê-los antes aqui no TT, é só pedir aqui embaixo com os comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curta o nosso fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e no Instagram, e também visite o nosso site www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!